Mensagem bíblica, reiterando aqui a leitura, Romanos 12, 10, amem uns aos outros como o amor de irmãos em Cristo, e se fortaleçam para tratar uns aos outros com respeito. Com essa mensagem bíblica, nós saudamos a todos, cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente, Otelino Neto, em seu nome, saudando também os nobres parlamentares presentes nesta sessão, extensivo à imprensa, à galeria, a todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão. Senhor presidente, destaco na manhã de hoje, iniciei fazendo um pronunciamento ontem, falando de uma agenda que tivemos no interior do estado do Maranhão. E eu falei da necessidade, da agenda que tivemos, de algumas demandas que nós sempre trazemos a esta casa, transformando em requerimento, em indicações, em projetos de leis, ouvindo a sociedade de forma geral. E na nossa agenda, nós tivemos a oportunidade de estar em peritoral, e lá acolhemos uma iniciativa muito importante, que já havíamos discutido nesta casa, já havia sido objeto, inclusive, de audiência pública lá em peritoral, com a presença de representantes da Polícia Militar, do Poder Executivo Local, Prefeito Municipal, que estava presente, também presentes vereadores, lideranças políticas, de forma especial também, participantes, integrantes da sociedade. E discutimos, lá em peritoral, a necessidade da reabertura da agência, assim como fizemos da abertura da agência de Lima Campos. A agência de Lima Campos hoje está funcionando, mas a de peritoral não. Para nossa surpresa, chegamos a dialogar com alguns empresários, e, de forma especial, é uma empresária conhecida como a senhora Preta, como ela é conhecida, e ela nos passou um posicionamento alarmante da necessidade, de fato, da implantação da agência. O comércio está, infelizmente, definhando. Não circula dinheiro em peritoral, eles têm que se deslocar a outros municípios para retirar de dinheiro, e nos municípios onde eles estão indo, o dinheiro está ficando. O comércio local está perdendo muito. Então, nós nos comprometemos em trazer mais uma vez para esta casa e marcar audiência com o superintendente do Banco do Brasil para que proceda, e daqui dessa tribuna, já faça, inclusive, essa solicitação ao nobre superintendente do Banco do Brasil, que ele reabra a agência do Banco do Brasil. E faço também referência, agora recente, ao município de São Mateus. Infelizmente, mais um assalto a banco do Banco do Brasil, daquele município. E a população também está sem o Banco em São Mateus. O prefeito Miltinho Aragão, o vice-prefeito Ivo, já nos cobraram, deputado, vá à tribuna, vamos marcar agenda com o superintendente, nós não podemos passar um dia, assim, essa agência que esteja aberta. Infelizmente, a culpa não é da população, a culpa não é da gestão municipal, a culpa, e eu não quero encontrar culpados, de fato, se tenho culpado, infelizmente, de uma situação social, de criminalidade, são os assaltantes. Infelizmente, mas o governo tem tomado posicionamento, tem combatido os assaltos a bancos. Mas nós queremos, aqui, na manhã de hoje, defender a necessidade da reabertura dessas agências, porque há um prejuízo imensurável à população dos municípios atingidos com essa tragédia social, que são os assaltos a bancos, que, repito, estão sendo combatidos. Nós temos, já, estatísticas de diminuição do número de assaltos a bancos. Aqui, eu parabenizo o governo, a Secretaria de Segurança Pública, mas eu preciso mais. É preciso de estratégias diferenciadas, permanentes, ações, para que, de fato, nós possamos fazer com que a superintendência dos bancos possam, realmente, se sentir já fortalecida nesse aspecto, da proteção, e não, de forma alguma, pensarem na não reabertura da agência por meio dos assaltos. Ou seja, temos que fortalecer a segurança pública no Maranhão, de forma ordenada, coordenada entre os municípios, e, de forma, também, no momento em que há, claro, a circulação maior do dinheiro, que as autoridades possam compreender essa necessidade, e, ali, fortalecer a segurança nos municípios, aonde está havendo os pagamentos, e, claro, o dinheiro está circulando. Nós precisamos combater a violência, e isso o governo tem feito, nós, nessa casa, nós temos feito, com as iniciativas, as ideias, as proposições, que já temos encaminhadas ao governo. Mas, nós não poderíamos deixar, hoje, senhor presidente, de destacar essa necessidade. E, também, aqui, aproveitando, falando do tema de segurança pública, nós estamos discutindo, aqui na Assembleia, na sala de comissões, e, ontem, tivemos a oportunidade de receber representantes de categorias, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, mais uma vez, discutindo projetos de iniciativa do governo, só para concluir, senhor presidente, que são as medidas provisórias 064 e 065, que vai ser, deve ser apreciado por esta casa, pelo plenário desta casa. Está na Comissão de Constituição e Justiça. E, aqui, com o apoio do consultor Flávio, com a interação das entidades, nós propomos o fortalecimento das polícias, no que se refere às promoções, é a valorização das polícias. Estes homens fazem um trabalho abnegado, de proteção à sociedade. E, quando eles vão por enfrentamento, e aqui eu falei, fiz a referência no nosso pronunciamento aqui sobre os assaltos a bancos, eles vão doando-se à sociedade, porque eles vão enfrentar aqueles que intentam contra a sociedade, correndo risco de vida, mas em defesa da sociedade, valorizando o princípio da defesa social, e, claro, eles têm que ser valorizados. Por isso, que nós estamos solicitando essa ampliação à medida que nós discutimos na comissão, tanto de segurança como da CXJ, e esperamos que nós possamos avançar no que se refere às promoções, fortalecendo a segurança pública, evitando assim, porque tem uma conexão, policial bem valorizado, é um policial que vai estar nas ruas e definindo a sociedade, é o que nós queremos. Mas, senhor presidente, agradecer que é a oportunidade e que Deus esteja sempre nos abençoando.